Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, sou o professor de exatas. O que está gravando hoje aqui, galera? Eletromagnetismo! Campo magnético, espira circular. Gente, essa é a aula número 6 de resolução de exercícios, tá? Vídeo 1 da aula 6. Eu enumero os vídeos de resolução de exercícios, 1, 2, 3, 4. Tem assunto que eu gravo muito mais do que 1, vários exercícios. E aí eu tenho a possibilidade depois de voltar e gravar mais para vocês, entendeu? Então, esse aqui é o vídeo que está associado à espira circular. Então, você tem um fio retilíneo longo, por exemplo, e uma espira circular de raio R, por exemplo, né? Utilizamos a regra da mão direita, dedão no sentido da corrente, os outros dedos no sentido das linhas, lembra? Essa é a parte da matéria. No final do vídeo, eu deixo para você um link, e na descrição do vídeo também, para a playlist desses assuntos teóricos, você tem que dominar, hein, meu? Qualquer coisa importante que você for fazer na sua vida, você precisa dominar a eletromagna, porque é o que faz o grande diferencial para você. Tá bom? Meu querido, minha querida, então é o seguinte, eu vou fazer 5 exercícios com você nessa aula de hoje, tá? Vou pôr exercícios na sua tela, você lê junto comigo, pausa o vídeo, tenta fazer, solta o vídeo e vê resolver para você aprender, falou? Mas antes, ó, lembra, meu, dá um joinha nos vídeos, inscreve-se no canal, dá aquela força que dá para o ar aqui, né? Mantém-se inscrito no canal sempre, isso ajuda muito o professor, tá? Que faz conteúdo totalmente de graça para todo mundo. Sempre foi e sempre vai ser. Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, a questão número 1 da aula de hoje, a 36 da minha lista, diz assim, O condutor retilíneo muito longo indicado na figura é percorrido pela corrente I igual a 62,8 Ampere. O valor da corrente I na espira circular de raio R, a fim de que seja nulo o campo magnético resultante no centro O da mesma será igual a... Peraí, peraí, como assim, Boarô? Olha, você tem um fio lá em cima que tem uma certa corrente elétrica aí, não é isso? Você tem uma espira circular, certo? Ele quer saber que corrente elétrica eu preciso fazer passar pela espira para que o campo elétrico nela seja nulo. É isso que ele está falando, entendeu? Entendeu? Então, ó, pausa o vídeo e pensa um pouco depois. Volta aqui para a luz que eu te explico, ó. Galera, fio retilíneo longo percorrido por uma corrente elétrica I aqui, ó. Tá? Eu vou chamar de IF, de corrente no fio. Tá? E aí, nós temos que a distância entre o fio e o centro da espira vale dois raios da espira. Ele nos deu essa informação. Ele falou que assim que vale dois R. Tá? O desenho não está exatamente em escala, mas está bem entendendo, né? Muito bem. E essa espira aqui, ela tem um raio R. Ele quer saber o seguinte. Qual é a corrente aqui para que o campo magnético, aqui no núcleo, aqui no interior, no centro da espira, seja zero? Gente, primeira coisa. Tomando em consideração esse sentido aqui da corrente, ele não perguntou isso, tá? Mas vamos fazer completinho. Esse sentido para a corrente elétrica no fio, ó. Regra da mão direita. O dedão no sentido da corrente, os outros dedos no sentido das linhas, certo? Então, o campo magnético nesse ponto aqui, ó. O dedão no sentido da corrente, ó. Então, aqui nesse interior, o campo gerado pelo fio, chamado de BF, é para dentro. Então, vai ter que ter uma corrente elétrica na espira, que produz um campo para fora, que compense isso. Então, aqui vai ter um I. I. E, eu vou chamar de I na espira. Que vai produzir ali dentro um campo magnético. Vou fazer de que cor? Preto. Um campo magnético aqui, ó. Ó. Para fora. E um cancelou o outro. É isso que ele está falando. Ah, então, olha só que interessante. O campo magnético, boarô, gerado pelo fio, vai ter que ser igual em módulo ao campo magnético gerado pela espira? Isso mesmo, né? Então, o campo magnético gerado pelo fio e o campo magnético gerado pela espira deverão ser iguais em módulo 1. Ó, 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 ó que legal, ó. Um apontando para dentro, outro apontando para fora. Esses dois caras aqui, ó. Consegue ver aqui? Deixa eu ver. Ó, aqui, ó. Eles vão sendo lá. Essa é a ideia, meu querido, minha querida. Ah, bacana agora. Então, como é que faz? Gente, o campo magnético gerado por um fio retilíneo longo é dado por 2... É, desculpa, eu já estava pensando no que vai estar aqui embaixo. É o mi zero, i do fio, por 2πd, que é a distância do centro aqui, que vale 2r que ele deu. Depois, na próxima passo, eu substituo, tá bom? Próximo passo aqui, eu substituo. Mi zero, i, o i da espira, dividido por 2r. Muito bem, quem eu posso cancelar aqui já, Boarô? Ó, cancelo, cancelo. O 2, com 2 eu cancelo. E o d, essa distância aqui, vale 2r, né? Então, ó, vamos lá, Boarô. O i no fio, ele falou que vale 62,8. 62,8 ampere, dividido por π. Gente, eu vou usar π igual a 3,14c, né? Foi dado ali, ó, π 3,14c, tá? Por quê? Porque é múltiplo aqui, né? Por isso que ele fez isso com a gente. Vezes 2r, que é a distância d, é igual ao i na espira, pelo r. Ó, cancela o r com r. Gente, 2 vezes 3,14c é 6,28c. 62,8 dividido por 6,28c é 10, é exatamente 10. Ah, então o i na espira tem que ser igual a 10 ampere, Boarô? Isso. O i na espira é igual a 10 ampere. E o i na espira tem que ser no sentido anti-horário. Ele não cobrou. Nesse exercício ele não cobrou isso, mas ele podia ter cobrado, né? Então, ó, tem que ser no anti-horário para que o campo gerado pela espira seja para fora, porque senão não dá certo. Uma vez que o campo gerado pelo fio é para dentro dessa questão, nesse formato que ele nos deu aí. Resposta letra o quê, Boarô? Resposta letra E. Tá bom? Então, o exercício número 1 da aula de hoje, que corresponde ao 36 da minha lista, a resposta é a letra E. Tá bom, meu querido, minha querida? Então, é isso, galera. Fico muito feliz pelo seu aprendizado, tá? Faça tudo com calma, tudo passo a passo, dá tudo certo na sua vida. Lembrando que o eletromag é aquilo que faz o diferencial. Se você sair de lado um pouquinho, você pausa o vídeo, copia, é isso aí. O eletromag é aquilo que faz o diferencial para você, não se esqueça disso, tá bom? Gente, ah, não se esqueça também que o meu projeto é sobreviver de doações, né, gente? Sempre que uma pessoa assiste um vídeo e tem uma propaganda, que a pessoa assiste um pouquinho da propaganda e tal, o YouTube dá um pouquinho de dinheirinho para a gente. Sempre que tem as doações, algumas pequenas parcerias que eu faço, eu consigo manter o meu projeto, porque a minha intenção é fazer um projeto muito gigante e eu nunca vou cobrar nada de ninguém, tá bom? Meu querido, minha querida, vamos para o 37? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, questão número 37 diz assim, ó. Uma espira está completamente apoiada horizontalmente sobre uma mesa. Dentro dela, também apoiado sobre a mesa, encontra-se um clipe de metal que foi magnetizado conforme mostra a ilustração. Se uma corrente elétrica é suficientemente grande percorrer a espira para que se perceba algum efeito sobre o clipe, deve-se esperar que ele... Opa, como é que é agora? Gente, o cara pegou uma espira circular e colocou um clipe lá dentro e fez passar a corrente elétrica num certo sentido, ok? O que vai acontecer? Vai gerar um campo magnético ali no centro daquela espira, como nós sabemos. Olhando aqui já para a questão, dá para ver que é apontando, entrando no plano da lousa. No caso, no plano do papel de vocês, né? E aí, o que acontece, gente? Esse clipezinho, ele tende a se magnetizar. Ele tendendo a se magnetizar, não é porque você pega com um ímã, você pega clipezinho, né? Um clipezinho é feito de material ferromagnético. Como ele tende a se magnetizar, ele tende a virar um pequeno imãzinho, uma pequena bússola. Então, vai acontecer alguma coisa com esse cara aí, entendeu? Aí, diz o que ele está falando. Tá bom? Então, ó, volta que falou isso que eu te explico, ó. Galera, então, ó, visto de frente, essa espira, e aí ele pegou, deixa eu melhorar aqui o desenho, ficou meio esquisitinho. Ó, visto de frente, espira, aí ele pegou e fez passar sobre essa espira uma corrente elétrica aqui, ó. Aqui está o I. Então, esse I está aqui no sentido horário, né? Regra da mão direita. Então, ó, dedão no sentido da corrente. Os outros dedos que irão no sentido das linhas. Então, aqui no centro, você vai ter um campo magnético que está entrando, ó, ó, entrando no plano da luz. Muito bem. Aí, o que você faz? Você pega um clipe, como ele falou. Ok? Ó, o interessante, gente, o interessante é o seguinte, encontra-se um clipe de papel que foi magnetizado, tá? Ele é um clipe, então, é um clipezinho de papel que ele é magnetizado. Então, olha só, você já tem aqui o polo norte e o polo sul, segundo o desenho que ele me deu. Como surge um campo ali, gente, acontece o seguinte, a tendência desse clipe, lembrando que se ele está magnetizado, ele é uma pequena bússola, é equivalente a uma pequena bússola. Então, o que acontece com ele? Ele tende a se alinhar ao campo magnético naquela região, tá? Nessas situações, geralmente, o campo magnético gerado pela corrente é muito maior que o campo magnético gerado pela Terra. Acontece que esse carinha, ele tende a fazer assim, gente, ele tende a se alinhar ao campo. Mas veja só, ele está no plano, né, no papel, ele está assim, apoiado. A espira está aqui, ó. E aí, vai surgir um campo, nesse caso aqui, vai surgir um campo assim, por exemplo, para dentro, né? Estou imaginando esse desenho assim, está vendo? Ó, trouxe ele para o horizontal para você ver. Esse cara aqui, ó, ele tende a fazer assim, ó. Mas, meu, como é que esse cara vai fazer assim no plano do papel? Como ele é um pequeno imã, espera-se que ele tente fazer, né? Pelo menos, se movimente um pouco. Vamos ler as alternativas? Letra A. Se movimente radialmente até encostar seu polo na espira. Ele vai deslocar assim? Claro que não. Se movimente radialmente até encostar seu polo sul na espira. Não, a letra A dizia o polo norte, a letra B dizia o polo sul. Bobagem. Letra C. Espera-se que ele levante um dos polos no plano do papel durante, mantendo o outro apoiado. Ou seja, ele tende a fazer uma coisa assim, porque ele quer fazer isso aqui, ó. Mas ele não vai conseguir fazer isso aqui, né? Então, ele faz uma coisa assim, ó. É isso mesmo. Letra D. Começa a girar no sentido horário em torno do centro de massa. Uh! Começa a girar. Começa a girar no sentido anti-horário em torno do centro de massa. Não, viajou. Não tenha dúvida, tá? Questão 37, que é a segunda questão da nossa aula. Tá? Exercício número 2. A 37 da minha lista. Resposta letra C. Tá bom, meu querido? Minha querida? Bacana, né? Vai, meu. Passa a passo, você vai progredindo, você vai conseguir entender. Bacaninha. A gente vai avançar e fazer mais alguns aqui, tá bom? Vamos pro próximo dessa aula? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, a questão 38, a terceira de hoje, diz assim, ó. Indique a alternativa errada. Vamos lá. Letra A. Dois fios longos e paralelos se atraem quando estão passando por eles correntes elétricas no mesmo sentido? Gente, isso é um assunto mais pra frente um pouco, tá, né? Você pega a questão de vestibular, às vezes aparece aí, questão mais pra frente um pouco. Mas, vamos continuar lendo. B. Dobrando-se ao mesmo tempo o número de espiras e o comprimento de uma bobina solenoide, mantém-se inalterado o valor do campo magnético no centro da mesma. Também é a parte da aula que vem, mas eu já vou falar isso para você em detalhes, se eu adiantar. Letra C. A intensidade do campo magnético no centro de uma espira circular independe do raio espira? Cara, você podia nem lembrar do que é o A e o que é o B, mas o C já, putz, dá uma, né? Letra D. Ao se dividir um ímã em dois pedaços, formam-se dois novos ímãs. Letra E. O polo norte de um ímã tende a alinhar-se com o polo sul magnético da Terra, norte geográfico da Terra. Tá bom? Pausa o vídeo. Pensa um pouco. Volta aqui para a luz que eu te explico. Galera, lembre-se que ele quer a errada, tá? Perceba que ele quer a errada. Gente, dois fios, letra A, dois fios longos e paralelos se atraem quando estão passando por eles correntes elétricas no mesmo sentido. É verdade, né, galera? Faz passar a corrente elétrica quando a corrente está no mesmo sentido e surge uma força de atração. Quando os sentidos são os opostos, a força de repulsão. Então, a letra E é verdadeira. Letra B. Dobrando-se ao mesmo tempo o número de espiras e o comprimento de uma bobina solenoide, no caso do solenoide, que é o assunto da aula, da próxima aula de resolução do exercício, a aula 7, diz assim, ó, é o Mi 0 e M sobre L. Isso aqui para uma bobina, um solenoide. Para quem não lembra o que é o solenoide, vou fazer um pequeno desenho aqui, ó. Solenoide é quando você pega um tubinho e aí você enrola o fio nele, ó. Dá voltinhas assim, sai um tipo aqui, ó. faz passar a quantia elétrica. Surge um campo magnético. Mi 0 e N sobre L. N é o número de voltas e L é o tamanho do fio. Olha só o que ele falou. Dobrando-se ao mesmo tempo o número de espiras e o comprimento, você dobra o N, dobra o L. Ah, o que vai acontecer? Não vai alterar o campo magnético, né? Mantém-se não alterado o valor do campo magnético no centro da espira. É verdadeiro também. A letra C, gente, é um absurdo, né? O campo magnético já dobra uma espira, lembra? Num raio R qualquer, o campo magnético B é o Mi 0 e por 2 R. Como é que não depende do raio? Um absurdo, né? Então a resposta é a letra C, tá? O exercício número 2, perdão, 2 não, 2 já foi, 3. O exercício número 3, que é esse que eu estou fazendo agora, que corresponde ao 38 da lista, a resposta é a letra C também. A resposta é a letra C. Está errado. Está errada a letra C? Ele quer que marque a errada. Está errada a letra C? A intensidade do campo magnético sendo uma espira, ela depende sim do raio da espira. Tá bom, meu querido? Minha querida? Então é isso aqui. Beleza? Vamos continuar o nosso estudo? Dá uma olhada no próximo aí, no 4, que é o 30E9. Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, a questão número 39 diz assim, que é no I, tá, né? Uma espira circular de raio R é percorrida por uma corrente elétrica I criando um campo magnético. Beleza. Em seguida, no mesmo plano da espira, mas em lados opostos, há uma distância de dois R's do seu centro, colocam-se dois fios condutores retilíneos, muito longos e paralelos entre si, percorridos por correntes I1 e I2, não nulas, de sentidos opostos, como indicado na figura. O valor de I1 e o seu sentido para que o módulo do campo de indução resultante no centro da espira não se altere são, respectivamente, peraí, peraí, como é que é agora? Galera, você tem uma espira lá, certo? E aí você tem a espira circular de raio R. Olha só. É percorrida por uma corrente I e cria um campo magnético no seu centro, já sabemos. O campo magnético no centro gerado pela espira é I0I por 2R. Beleza. Em seguida, depois, ele colocou no mesmo plano dois fios, um para o lado de cima e um para o lado de baixo. Coloca-se dois fios, condutores retilíneos. Beleza. E aí, galera, ao passar a corrente elétrica pelo fio, nós aprendemos que é o I0I por 2πd, não é? I0I por 2πd. Muito longos e paralelos entre si, percorridos por uma corrente I1 e I2, não nulas, sentidos opostos. Ok. O valor de I e o seu sentido para que o módulo do campo de indução resultante no centro da espira não se altere, são respectivamente. Bom, galera, então, isso corresponde, isso é o mesmo que dizer que o campo gerado pela corrente na espira, lá dentro, vai ter que corresponder ao campo externo, o campo das duas correntes externas. É disso que ele está falando, tá bom? Vamos pensar? Pausa o vídeo, pensa um pouco, o Sivaldo Kibaluza que eu te explico. Galera, então, essa questão tem um detalhezinho de interpretação, você tem que ver com cuidado, tá? Então, você tem um fio lá em cima, uma espira aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais ou menos em escala no desenho aqui e um fio aqui embaixo. Então, olha só, lá em cima eu tenho uma corrente elétrica I1 que vai gerar um campo que vai gerar um campo aqui no centro da espira que eu vou chamar de B1. Gente, mas antes, mas antes, vou te fazer em ordem aqui o raciocínio que senão você vai se confundir. antes dele colocar esse fio aqui, antes dele colocar o fio, ele fez passar uma corrente elétrica aqui na espira, tinha uma corrente elétrica na espira, de maneira que já havia um campo magnético lá dentro, tá? E o campo magnético lá dentro vale Mi0I por 2Rs. Esse é o campo gerado pela espira, beleza? Beleza. Então, agora, veja só, você vai colocar aqui um fio lá em cima, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e aqui um fio aqui embaixo. Então, ao fazer passar a corrente elétrica lá em cima, o I1, vai gerar um campo aqui, fiz sentido certo, fiz corrente pra lá, vai gerar um campo aqui entrando que eu vou chamar de B1, certo? B1. E aí, ele vai gerar aqui embaixo pra cá, um I2, gerando o campo, não, desculpa, porque o sentido tá errado, né, bora? Ó, aqui entrando, tá? Entrando B1, aqui o B2, ó, pra cá, tem um B2 entrando também. Então, vai ter um outro campo aqui, B2, fazer o quê? De que cor? Fazer de preto aqui o B2. ó, aqui um B2, pegar meu pincel aqui, sumir, ó, cortei, ó, B2. Então, eu vou ter os dois campos pra dentro, tá bom? Ele quer saber qual é o valor do campo aqui, de maneira, qual é o valor da corrente, ó, que interpretação interessante, qual é o valor da corrente, de maneira que essa corrente vai produzir um campo aqui, vou fazer em azul aqui, tá? Essa corrente vai produzir um campo, eu tô fazendo já no sentido anti-horário, gente, por quê? Porque se esses dois campos estão entrando, essa corrente vai ter que produzir um campo pra fora pra compensar, e essa corrente produz um campo pra fora pra compensar, de maneira que esses dois campos gerados pelos fios pra dentro, menos esse campo gerado pela corrente pra fora deu o próprio valor que era antes. Entendeu a ideia? Entendeu? Olha que interessante o jeito que ele falou, né? Como assim, agora? Peraí, calma, calma. o campo B1 mais o campo B2 menos vou chamar de B aqui, ó, o campo da espira menos o campo da espira tá dando o próprio valor do campo da espira. Meu, coisa dita, né? Foi o jeito que ele escreveu, o jeito que ele quis se interpretasse. O campo B1 pra dentro mais o campo B2 pra dentro menos o próprio campo gerado pela espira tem que ser igual ao campo da espira. entendeu? De forma literal foi isso que ele colocou. Então, o que é o B1, b1? O B1 é o mi0 e 1 por 2 pi hoje eu vou colocar 2 pi d 2 pi 2 r mais mi0 e 2 por 2 pi 2 r menos mi0 e por 2 r que é igual que é igual a mi0 i por 2 r tá? É isso. Vamos ver o que eu posso cancelar aqui já? Bora, vamos ver. Eu posso cancelar todo mundo tem 2 r não tem? Então, todo mundo tem mi0 não tem? mi0 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 isso. então nem todo mundo tem pi e nem todo mundo tem esse 2 então eu deixo aqui. Então vai ficar assim esse menos i vai pra lá somando fica i menos i indo pra lá fica mais i então vai ficar ó vai ficar i1 por 2 pi mais i2 por 2 pi é igual a 2 i entendeu? Então o que eu vou fazer? Pra chegar alternativo do jeito que ele quer eu preciso fazer uma maracutaiazinha aqui ó eu vou isolar e passar o 2 dividindo e colocar o i1 e o i2 em evidência então fica assim ó a soma i1 mais i2 1 sobre 2 pi vai ficar ó i1 mais i2 que multiplica 1 sobre 2 pi que é igual a 2i passa esse 2 dividindo aqui vai ficar 2 e 2 que é 4 então o i vai ficar igual a 1 sobre 4 pi 1 sobre 4 pi que multiplica i1 mais i2 i1 mais i2 no sentido anti-horário se eu não me engano é assim que tá a resposta 1 sobre 4 pi 1 sobre 4 pi i1 mais i2 no sentido anti-horário é isso aí então essa aqui é a resposta né é um pouquinho diferente do jeito que ele falou pra nós né eu tenho dois campos pra dentro e ele quer saber qual é a corrente que tem que surgir ali para que qual é a corrente que tem que haver ali pra que o valor não seja alterado não é interessante né a maneira com que ele com que ele colocou esse raciocínio resposta é essa resposta é essa resposta é a letra que voaram letra D essa é a questão número 4 é o exercício número 4 é o 39 da minha lista resposta é a letra D tá bom meus queridos tá bom tá acabando vamos fazer mais um pra nós terminarmos a sala já conseguiu copiar ó pausa o vídeo e copia legal dá uma olhada nessa tela galera então essa última questão questão 40 diz assim ó dois fios A e B retos paralelos extensos são separados por uma distância de 2 metros uma espira circular de raio igual a pi sobre 4 metros encontra-se com seu centro O a uma distância de 2 metros do fio B conforme desenho abaixo beleza lá desenho ilustrativo fora de escala beleza então os fios estão a 2 a espira tal beleza a espira e os fios ele deu raio né pi sobre 4 metros a espira e os fios são coplanares e se encontram no vá os fios A e B e a espira são percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade 1 a pé com os sentidos representados no desenho a intensidade do vetor indução magnética resultante originada pelos 3 correntes no centro de O é galera você vai ter que analisar o seguinte o A produz um campo saindo o fio A produz um campo no centro da espira saindo já vou fazer o desenho para explicar o B produz um campo entrando no centro da espira e a corrente elétrica na própria espira gera um campo saindo então você vai ter que calcular os valores e ter que somar o saindo da própria espira com o saindo de A e vai ter que subtrair o B dessa jogada e aí você vai ter que encontrar o campo resultante tá bom pausa o vídeo pensa um pouco aí ó volta para a luz que eu te explico é galera são questões mais elaboradas um pouco que você precisa dominar você precisa saber igual essa questão do ito aqui é uma questão mais bem elaborada um pouco mais cuidada um pouco mas é assim você tendo dúvida o que você faz você vai você volta você faz o exercício em outro momento entendeu importante é você dominando você teve dúvida você volta depois é normal galera todo mundo tem dúvida ninguém nasceu sabendo não gente então ó o fio A está aqui o fio B está aqui e a espira está aqui ok desenho fora de escala como ele fez a corrente no A é descendo ok então esse é o IA a corrente no B é subindo esse cara aqui é o IB e aqui no C da espira a espira tem uma corrente no sentido anti-horário esse aqui é o I da espira regra da mão direita galera fio corrente desce nessa região campo entrando nessa região campo saindo então aqui dentro eu tenho um campo saindo que é o BA aqui agora ó corrente subindo ó eu vou ter um aqui né o B é o B de A saindo e o B de B eu vou fazer aqui em preto B de B tá entrando tá e o o B da própria espira tá saindo também então é isso que eu tenho tá bom então o B resultante ele quer saber o B resultante o B resultante é o BA mais o B da espira menos o B do fio B é essa a ideia é assim que eu penso tá bom então o B resultante é igual quanto que é o BA agora ó mi zero i por dois pi a coisa é o seguinte eu vou escrever já direto os valores não é você lembra que o B da espira é o mi zero i por dois r o campo do fio A ou B né do fio coloca assim é mi zero i por dois pi d apareceu ou cortou apareceu corta aqui então vamos lá o BA quem que é o BA bora é o campo girado pelo fio A então é o mi zero ele mandou usar gente como todo mundo aqui vai ter mi zero eu vou jogar pra fora tá então eu vou deixar o mi zero aqui por último depois eu substituo tá todo mundo vai ser dividido por dois eu vou colocar o dois aqui do lado de fora também tá bom então vamos lá quem é o BA mi zero e A e A dividido por dois coloquei dois aqui fora dois pi vezes D em que D é a distância qual é a distância daqui aqui eu tenho dois metros daqui aqui eu tenho mais dois então eu tenho um total de quatro metros mais quem é o B da espira bora o B da espira é o mi zero o i da espira dividido por dois dois já tá aqui r vai ficar em função do r deixa eu só ver uma coisa ele não lhe deu desculpa uma espira circular de raio igual a pi sobre quatro então aqui vai ficar pi sobre quatro menos o B do fio B mi zero tá lá fora mi zero i é o iB dividido por dois é pi D o dois tá lá fora o pi daqui ó vezes o D qual é a distância? dois metros assim então o pi resultante vai ser igual a quanto? bora ó note que eu tenho pi e pi aqui também eu posso jogar lá pra fora eu vou usar pi igual a alguma coisa aqui ou não? perdi essa informação não né? não mas aqui vai aparecer o 4 pi vezes 97 então eu vou tirar o o que que eu vou fazer gente? vou pegar o pi vou jogar lá pra fora vou pegar o esse 4 aqui vou jogar ele lá em cima então vai ficar assim ó mi zero 4 pi vezes 10 a menos 7 dividido por 2 pi tirei o pi aqui pra fora de todos quanto que é o i? a 1 ampere os fios a b e a espira são percorridos pela mesma corrente que vale 1 ampere então aqui ó é 1 dividido por 4 mais 1 vezes 4 dividindo passa por cima multiplicando menos 1 dividido por 2 porque o pi já foi pra fora é então veja só ficam 2 aqui meus queridos então o b resultante vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 7 mais isso aqui gente ó então vamos lá galera vamos fazer o mmc desse cara aqui ó o br igual a 2 vezes 10 a menos 7 beleza? vezes ó com calma 4 4 por 4 é 1 mais 4 por 1 é 4 4 por 4 é 16 menos 4 por 2 é 2 2 por 1 7,5 então o b resultante é igual a 7,5 vezes 10 a menos 7 o que é o que? agora o tesla ficou meio espremido ali eu vou escrever um pouquinho pra baixo tá? então ó o b resultante é igual a 7,5 vezes 10 a menos 7 tesla tá? não cortou aqui não né? a resolução ficou certinha tá bom meus queridos? então é isso mesmo ó passo a passo você vai fazendo você faz umas questões mais simples outras mais complexas você vai avançando você está vendo a sua vida eu estou assumindo pra você tá? escureceu porque já está tarde pra caramba hoje é véspera de feriado quase 8 horas da noite eu estou aqui gravando pra vocês esquece da força se você puder dar o projeto Boaro tá bom? que levar um ensino de alta qualidade totalmente grátis pra todo mundo então essa última questão que é o exercício número 5 o exercício número 5 que é o 40 que é uma resposta letra D né? é D né? que é 7,5 vezes 10 a menos 7 então vamos queridos pausou o vídeo? copiou? hã? gente ninguém nasceu sabendo tá? Boaro pra saber fazer isso aqui hoje estudou pra caramba já na vida é normal você vai conseguindo você vai alcançando o seu objetivo todo mundo consegue tá bom? desde que você tenha determinação força de vontade se quer alcançar o seu objetivo eu estou aqui só pra dar uma força pra vocês meus queridos então é isso final do vídeo eu deixo pra vocês os links como sempre tá? muito obrigado muito obrigado tudo de você fica com Deus e até mais valeu tchau 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 tchau